Filhinho, seguinte, dica Elvira, na missão Elvira. Então você vai ficar com o trajeto primeiro, lógico, crime. E depois a gente volta aqui pra bater um papo. Tio Guedinha? Então vai. Tio Guedinha Tio Guedinha Tio Guedinha Tio Guedinha Tio Guedinha Tio Guedinha Primeira coisa que você vai fazer, vou evidenciar um desse aqui portátil, põe lá embaixo do banco da moto, no caso do X6 que é do monoposto do Garupa, então põe ali junto com o kit de ferramenta, leva no seu bolso, eu não sei. Esse aqui é importante pra você, porque quando eu falo 31 na dianteira 26 na traseira quente, você vai na bomba do oposto, você confia que lá tá tudo certo? Então, porque todos os que eu fui, por exemplo, o 48 da Castelo Sentido Romeros, eu comparei, bate. Mas alguns já deu diferença, mas alguns já deu diferença, mas alguns já deu diferença, então é importante você estar precavido e estar seguro e estar com a calibragem ideal. Calibragem influi muito, perfeito? Então se você não dá valor a isso, começa e dá. Então, por exemplo, quando eu vou pra Romeiros, que eu paro na 48 da Castelo, eu rodei até chegar lá 60 quilômetros. Então o pneu já está na temperatura ideal, que é de 50, 60, até no máximo 80 graus. Ele já está com certeza, dependendo do clima então, é batata. Então, eu paro pra calibrar lá, porque de lá da 48 pra frente que vai chegar as curvas que vai chegar onde eu gosto. Até ir lá, eu não gosto, linha reta eu nunca gostei. Então você só põe a calibragem de luxo quando você chega na serra. Então isso é um... se percebe que a moto tem coisas que são chatas. Isso, no caso, ficar vindo calibrar e ficar, é chato, mas depois que você tem a experiência, você não pode deixar de fazer. Então é um saco ter que parar, tirar a luva, volta o pino, vai lá calibra, tem cara que de repente no rolê que você vai... Quando eu fui num rolê com os caras lá pra Sallesópolis, por exemplo, os caras não entendem que tem que parar pra calibrar, os caras não estão nem aí. Então, quer dizer, é a maior porrice que tem. Então, por exemplo, você não precisa ser piloto pra ter que calibrar um pneu. Você precisa se conhecer. Quando eu falo de Supercorsa, Racetech RR, Power RS, Bridgestone RS10, são os pneus... O Rosso Corsa 2, que já tem a lateral de Supercorsa. Até mesmo um Rosso 3, que tem a lateral de Supercorsa. Esses pneus aí, você pode usar a calibragem que eu estou falando. 31 dianteiro quente, 26 traseiro quente, 31 27, 31 28, 32 30, 32 29, 33 27, 33 28. Eu gosto do 31 26, gostei muito. E às vezes eu uso 31 27, tá? É o que eu estou usando, sabe? 31 26, 31 27. Essa é a minha variação que eu estou gostando muito quente. E por que quente, senhores? Porque se você fizer frio, o traseiro ganha 5 libras. Então, se você não vai estar andando com 26 ou 27, você vai estar andando com 31, 32. E o dianteiro ganha 3 libras. Então, você não vai estar andando 31, você vai andando 34, vai estar andando 35, 36. Então, a traseira eu sempre deixo ela mais baixa que a dianteira. Eu igualo elas quando é chuva, porque aí eu não posso deixar meu suco fechar, porque eu preciso que escoa água, então a calibragem tem que ser mais alta, tá bom? Mas você também fala de escoamento de água num Super Corsa, num Power RS, num RS10, num RC Tech. Esses pneus é a mesma coisa que, né? Outro ponto, senhores, agora. É o seguinte, quando você chega numa estrada que você não conhece, o que vai ser sua referência? São as placas. Então, você lembra de um vídeo muito tempo atrás que eu falei das curvas, que eu falei que a 120 km eu faria qualquer curva, como exemplo, aquele de frenagem que eu fui com a Lander, lá, o Brunão, o Tony, meu brother, eu coloquei 26 metros, e aí eu vim a 100, 120, que eu fiz com a F800, e parava em 23 metros, e a distância que eu coloquei é 26, testando todos os freios. Não sei se vocês lembram desses vídeos, vou deixar aqui na descrição também. E onde eu quero chegar com isso? Vocês precisam ter uma noção de espaço e o quanto você precisa para parar a zero. Vou te dar uma letra. Numa pesquisa foi feita que em 60 km por hora, independente do seu conhecimento, a 60 km por hora você precisa de 15 metros para chegar a zero. Eu consigo fazer em menos, mas até mesmo com a ABS, são 15 metros para chegar a zero. O que é uma distância de 60 metros, por exemplo, para você ter uma ideia? E onde você tem que começar a treinar? Se você vai para pistas, a gente já começa a colocar referências lá. Então quando você chega nas principais curvas do autódromo, como depois de retas, reta oposta, reta principal, você tem lá plaquinha de 100, de 50 metros e a curva. Você vai para Interlagos, você tem lá a treliça 200 metros, 150, 100, 50. Você vai para a velocidade, tem lá 200, é uma caquinha acima, uma caquinha acima, que é 200, 150, 100 e 50 metros. Por que essas variações? Porque 200 metros é para mil, aí o cara quando está mais avançado ele fica do 200 a 150, 150 é da 600, quando o cara está mais avançado ele fica no 100, 50 metros é quando o cara já está de R3, ninjinha, etc e tal, que ele fica entre o 100 e o 50, e 50 quando ele está mais avançado. É claro que eu estou dando exemplo, mas pode ficar um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, isso é cada piloto. Mas você tem lá uma referência e aí você consegue acostumar já com o distanciamento, olhando a distância, você consegue ter uma noção. Ah, isso aqui no teu olho meio longe são 200 metros, isso aqui são 100 metros, isso aqui são 150 metros. Agora na rua, como que você faz? Você não tem, você não treina e é isso que eu quero que você treine. Eu já falei uma vez há muito tempo atrás, agora não vou me recordar o vídeo, que você pode usar a própria faixa de pedestre, aquela linha contínua para ter uma noção de espaço. Então, por exemplo, a faixa de pedestre tem uma largura, um comprimento de 3 a 4 metros, dependendo da faixa, 3 a 4 metros, quando você vem vindo, faixa de pedestre. E aquela linha contínua que tem, ela tem mais ou menos de uns 15 a 20 metros, algumas tem até um pouco mais, 30 metros, depende da intensidade da via. Então, o que acontece? Se você somar tudo ali, vamos dizer que você tem 30 metros da faixa de pedestre e a linha contínua. Começa, quando você estiver andando na rua, a ver de longe o que são 30 metros, para quando você chegar perto, você ter uma noção disso. Por quê? O que eu gosto de brincar quando eu estou em moto pequena, 50, 60 km por hora? É besteira, é baquice, mas eu gosto, eu sempre gosto de estar praticando frenagem. Então, estou lá de sítio de coma, estava lá de duque, não sei o quê. Porque começa a linha contínua, eu entro com os freios e tem que parar no lugar da moto certinho. Então, tem que parar. Se eu passei, eu tenho que fazer um pouco antes. Começa na primeira pontilhada, faixa contínua. Se eu passei ainda, começa na segunda faixa pontilhada, depois tem mais uma e faixa contínua. Começa a trazer a frenagem antes e depois, quando você vai gostando mais dos freios, você vai trazendo mais para perto. Então, começa a treinar isso e começa sempre a vir sua distância, para você ter uma noção. Por quê? Quando você estiver na estrada, você vai ter isso já na cabeça, na memória, e você vai entender o que é mais ou menos a distância. E aí você começa a brincar com isso entre árvores, entre os pós de luz, alguma coisa do gênero. Por exemplo, o que eu faço? O que é minha referência em Romeiros? Ou a referência que você pode usar quem nunca foi lá. Não tem a placa de curva? Falando curva para lá, curva para cá e tal. Geralmente, antes de alguma coisa, tem uma placa, por exemplo, curva perigosa à esquerda, 100 metros. Aí depois tem a placa da curva e aí tem a curva, certo? Então, você tem uma noção do que é os 100 metros quando te avisa a placa. Ou mesmo a lombada está chegando aos 100 metros, você tem uma noção disso. Quando você não tem essa placa de curva, alguma coisa assim, ela está sempre 50, 60, 80 metros antes da curva. Geralmente, as que eu mais peguei foi mais ou menos 60 metros. Porque tem algumas que começam o negócio e aí tem a numeração 1, 2, 3, 4. Ou tem aquela sequência de setinhas e tal. Geralmente, elas estão em uma distância de 10 metros entre os numerozinhos e tal. Então, a placa de curva, sem ter nenhuma sinalização, ela está a 60 metros da curva. Então, você pode ver que, por exemplo, nesse vídeo mesmo, agora você pode voltar ao on-board, mas depois eu vou fazendo uma narrativa no comecinho para você entender o que eu uso lá como referência, que quando eu vejo a placa, se eu estou acima de 120, por exemplo, eu uso a placa no momento de tirar e começar a frenagem. Se eu estou abaixo do 120, eu passo um pouco a placa para fazer a frenagem e tal. E é óbvio, se tem curvas que eu enxergo o final, aí a minha referência, quando eu estou dentro da curva, a aceleração muda. Então, eu estou falando de frenagem, agora foi para a aceleração. Se eu não enxergo a curva, a minha aceleração fica acesa, mas eu só abro o caldo quando eu já estou vendo o final da curva. Quando eu já conheço, que é no caso Romero, os vovó, que eu vou lá direto, eu já entendo a curva e aí eu já uso outras técnicas para poder abrir a mão do acelerador antes, enfim. Mas aí você tem que ter aquilo também que eu falei. Vá mais vezes na estrada, faça mais vezes, porque a primeira vez que você ficar trocando de estrada é ruim. Então, o que você vai usar como referência agora, filhos? As placas de curva. Então, comece a treinar na sua cabeça o que são os distanciamentos. Use essas faixas contínuas do seu urbano, se você vai. Se você foi para a pista, já você tem uma noção do que é isso. Se você nunca se atentou e nunca deu valor, comece a dar valor, porque isso você vai ter a referência. E há muito tempo atrás, eu já falei para vocês, pegaram o rodas e saírem de colocar uma luva, a sua, duas luvas, qualquer coisa, um dois conezinhos, para começar a treinar a frenagem, põe 60 km de suroro, põe 50, põe a via e vê quanto tempo você precisar para parar. Porque isso vai te ajudar a ser mais precavido e a cometer menos erros. Porque uma vez que você tem conhecimento do que você tem, a sua capacidade de frenagem, você não vai andar grudado, você não vai deixar para frenar lá dentro, você vai se colocar menos em risco e vai pilotar mais gostoso. Beleza? E agora eu vou dar uma narrativa do início da missão ao vinho. Então essas foram as duas dicas que eu quis dar para vocês, para vocês entenderem o que é uma calibragem quente, a importância de ter um calibrador para confiar que realmente você está usando isso e usar as placas da rodovia como referência e principalmente distanciamento para você usar isso como frenagem antes de uma curva. Não precisa ser rápido em um passo de curva e não precisa acelerar muito durante a curva de uma rodovia, não é isso. Você pode vir mais rápido, freia bastante e entra gostoso. Entendeu? Um pouco quente esse final. Mas é isso aí, filha. Vamos fazer uma narrativa rapidinho. Vamos lá então. Estou saindo aqui. O que eu vou usar como referência aqui? Essa placa dizendo que é 4 km tem acesso sinuoso. Tirei a mão. Prenei, reduzi a marcha. Passei essa placa amarela e comecei a acelerar. Maravilha. Aí tem a curvinha, mas eu já estou vendo ela, já conheço. Tirei a mão aqui do acelerador. Depois da placinha branca, tem que entrar perto da faixa, com a mão, a placa da curva ali, fiz a redução e tal. Passei a árvore e comecei a acelerar. Aí aqui eu já vou puxar para a minha direita, porque eu sei que eu não enxergo, mas ela faz um Szinho e já vai ficar reto para mim. Isso, claro que depois de um tempo passando aqui. Entendeu? Então você tem que ter essa noção, por isso que andar várias vezes é importante. A placa da curva, usei ela como referência, com essa frenagem, aceleração até eu enxergar a curva, mantenho aceso, fio final dela, acelero. E aí aqui eu acelerando um pouquinho só para me dar mais estabilidade para poder fazer a mudança trajetória. Entendeu? Isso que é importante também vocês saberem. Você viu que passou a curva aqui agora e eu só fui becar aqui mais dentro? Por quê? Porque eu tenho a menor velocidade. Agora, por exemplo, tirei a mão na placa da curva e entrei. Está vendo? Sempre pertinho da linha, porque é minha referência, se eu precisar espalhar, eu tenho espaço de pista. Aqui eu não enxergo, mas eu conheço. Então eu mantenho aceso aqui para depois vir, porque é um S meio chato. Poderia ter alguém vindo alguém e você tem que trabalhar isso. De novo, a plaquinha, usei ela como referência. e aqui eu vou estar mais do que seria. Então eu tiro um pouco antes. E a brincadeira. Beleza, filhos? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, do dica Elvira com a missão e aguardo os próximos. Como eu falei, tem vovó e tem morungaba. Morungaba depois de 13, 2007, 13 anos que eu não ia lá. Tem muito para melhorar, mas foi luxo. Tio Guadinha!